Deus Deus, sem lhe ter comigo eu não tenho vida Meu semblante é triste, minha alma é ferida E o fardo que eu levo é muito mais pesado Deus, sem a sua ajuda eu não faço nada Me acho pequeno, me perco na estrada E ao invés de forte me sinto cansado Deus, eu lhe agradeço a cada um segundo Por me dar a vida e me ofertar o mundo Me aceitar contigo e ficar do meu lado Deus, por me levantar se eu caí doente Presencia tudo e se manter presente Na hora da calma e da aflição Deus, por me dar conforto e fé com abundância Me ajuda de perto sem manter distância Nem da minha alma, nem do coração Deus, quando eu me isolo e quando eu me enturmo No dia em que luto e na noite em que eu durmo O Senhor me cobre com a sua mão Deus, eu lhe agradeço por tanta bondade Deus, por me tirar fácil da dificuldade Me mostrando o meio de sobreviver Deus, por me alegrar se eu me sentir triste E me dar de tudo que de bom existe Proteger aos outros e me proteger Deus, por ser consciente e não ser como um louco Por pedir demais e por fazer tão pouco Por quem me faz tudo sem eu lhe fazer